Boa tarde, pessoal! Boa tarde, pessoal! Sabe onde estamos? Ninguém sabe onde estamos. Estamos num lugar diferente. Onde é que nós estamos, Gabriel? No meu quarto. No quartinho do Gabriel. Mas hoje vocês só vão ver essa parede aqui. E se vocês quiserem conhecer o quarto do Gabriel, nós precisamos de muitas curtidas, muitas inscrições. Queremos chegar nos 100 inscritos para liberar o vídeo do quarto do Gabriel. Combinado? Mas eu estou aqui para falar sobre o quarto do Gabriel. Eu estou aqui hoje para falar que é o dia das... Crianças! É o dia das crianças! Então, se você é uma criança, se você está assistindo esse vídeo, feliz dia das crianças! Feliz dia das crianças para vocês que têm sobrinhos, filhos. Feliz dia das crianças para todas as crianças de todo o país. Muitos alegrias, muitos presentes. Que o seu dia seja ótimo. Que você vá passear, curtir. Curte com a sua família, curte com seus amigos, seus primos. Que hoje é um dia especial. Hoje é o dia das crianças. Hoje é o dia da Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil. Um dia de feriado, né? Um dia de ficar em casa. Um dia de passear. Hoje iremos na casa da minha mamãe, do meu papis. Vou levar os presentinhos para as crianças. E o Gabriel também vai ganhar um presentinho daqui a pouquinho, né Gabriel? Só que é surpres, surpres, surpres. Ele só vai ver daqui a pouquinho. Acho que daqui a pouquinho você vai ver. É, eu acho que ao filmar ele ganhando um presentinho também, para vocês verem se ele vai gostar, se ele vai gostar. Eu acho que... Eu já falei para ele, eu comprei um cavalinho de madeira, sabe? Cavalinho de madeira. Tem até rodinha junto, né Gabriel? Era o que eu podia comprar. Bom, gente. Se vocês querem conferir o cavalinho de madeira do Gabriel. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Combinado? Bom, galerinha. Então, por enquanto é isso. Eu acho que vou filmar depois lá na casa dos meus pais, as crianças, os cachorros. E eu vou filmar aí o meu estilo também para vocês. Tá bom? Até daqui a pouco. Bye, bye. Quem está aqui? Gabriel, vem cá. Fala oi, Shiro. Fala oi, Shiro. Shiro. Ai, que lindo, Shiro. Olha o Shiro, gente. O Shiro não quer saber, não. Oi, Shiro. Ele está fugindo, ó. Está fugindo. Agora, gente, eu vou mostrar para vocês aonde que está a Yumi. Onde ela está escondida. Ó, deitou. Eita, que gostoso. O Cavalinho de Madeira. O Cavalinho de Madeira. Ai, estou falando errado. O Cavalinho de Madeira. Ele monta, né, amor? Ele monta, né? Ele monta, né? Ele monta, né? Ele monta o Cavalinho de Madeira, né? Eita. Ele monta o Cavalinho de Madeira. O Cavalinho de Madeira, né? É uma colega. Ele monta o Cavalinho de Madeira, né? Olhe a Gabriel. Mostra aqui. Super mágica. Gabriel vai virar o Mágico. Gostou? Gostei, amei. Amou mesmo? Olha aqui o dia das crianças na casa do avó. Venha ver o presente, velho. Presente. Presente. Gabriel vai ganhar o presente da vovó agora. Ah, eu tô vendo. Não entendo, mas está vendo o cachorro. Tá chegando? Tcha, tcha, tcha. Tcha, tcha, tcha. O seu presente é o que vai dar, então. Ó, não, é esse meu. Ah, esse é o Gabriel. Esse daqui é do Yuri. O Pedro, o bom presente. E o Yuri também ganhou o presente. O Yuri fica sem reação. Gente, é só lembrancinha, hein? É só lembrancinha, vai ver o Yuri. Mas é assim né, as pessoas assim, que ficam lá. Então são prontas, viu, né? Que que é, Gabriel? Manicraft! Olha, Manicraft! Ele já gostou, já! Manicraft, Pokémon! Tudo que o Gabriel adora! Ele já abriu, ele já abriu! Olha o meu presente com ele! Mas ele tem que abrir! Ele tem que abrir! Minions tá filmando aqui, ó! É só filmar! Vai tirar isso pelo Youtube! Na hora! É levo! É levo, amor! É levo? Que legal! Minions! 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 O Yuri adora o Minions! Nananá! Bananá! Tchê 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 tchê! Aí, ó... É difícil aí, cara! Rasga, Lu! Nossa, ó... Tem aqui no orbolado? Não, tira o papel assim! Tira o papel assim! Tira o papel! Voltei, gente Para mostrar a caveira Que eu dei pro meu sobrinho Pedro Olha que legal, de 14 anos Como ele não é mais uma criança Eu falei, não vou deixar passar em branco E dei essa linda caveira Da hora, né? Olha só, gente Muito legal Essa caveira Muito legal, olha Legal demais Vou tentar apagar a luz Para ver como é que fica Olha só Da hora Olha que legal, gente Essa caveira fica muito louca Olha isso, muito legal Joguinho de super mágicas Que nós demos para o Gabriel Eu e o Omar Muito legal Olha só Tem 30 truques Muito legal 30 truques incríveis Muito legal Olha, gente Esses aqui são os carrinhos Que nós demos para o Yuri Nós não filmamos as crianças abrindo Porém, está aqui Carrinhos Ele gostou muito Agora Carrinhos Olha que legal Os carrinhos Já está aberto Boa noite Boa noite, pessoal Voltamos Agora em casa Foi um passeio Muito legal Gabriel Não é, Gabriel Cansativo 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 Porque sair de casa é bom Mas cansa Nada como estar na casa Gente para descansar Nós fomos para a casa dos meus pais Como eu mostrei no vídeo Gabriel veio uns presentinhos Se divertiu Eu se diverti com a minha família Que é muito bom Só esqueci de filmar o Marley e o Todd Esse cachorro Vai da próxima vez ou não Mas foi um dia super legal Bacana Né Um dia de feriado Com a família De aproveitar De trabalhar muito 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 Para quem tem esse feriado É bom aproveitar Né, Gabriel? O Gabriel veio uns dois presentes Né E o nosso E o da vovó E do vovô Né, Gabriel? Sim E é isso O dia das crianças É muito bom Para quem tem essa Né Eu também queria Me apresenta De dia das crianças Eu dou um iPhone 5S Eu gostaria de ganhar Um iPhone 5S Você já é demais Só que a nossa criança Que palhaça sou, né Então é isso Pessoal Amanhã é dia de trabalhar Amanhã é dia de acordar bem cedo Saúde para o Gabriel Amanhã é dia de acordar Bem cedo É um dia de trabalhar Amanhã Eu tenho dois dias de trabalho Que espesta E depois, né Tô vendo aí o Milá Ficar só de olho Porque dela Para dar um tchauzinho Para vocês Então é um dia de Acorda bem, Serginho Gabriel vai para o escolinho Eu vou trabalhar O lugar vai cuidar Só os deixe Me voltar a casa De boa, né Esperando O final do seu ano Bom, pessoal Se você gostou Do vídeo Curte Se inscreve no nosso canal Espera aí Vem, tá A Yumi A Yumi está aqui Só rodeando Fala, Yumi Oi, princesinha A Yumi está passeando Aqui do lado Ela adora passear Né, Yumi Então, tchauzinho Fala, pessoal Dá um curto Dá um like Isso Curta o nosso canal Se inscreva Nós precisamos De ser inscritos Para poder liberar O próximo vídeo Né, princesa Então, dá tchau, tchau Tchau, pessoal Tchau, pessoal Então, hoje é isso Não se esqueça De curtir Se inscrever Combinado? Até o próximo vídeo Estamos esperando 100 inscritos Né, Gabriel? Então, boa noite E até mais Bye, bye Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau